Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Adrenalina do Kuduro. Fala para vocês o Liu Plast, que é o kudurista mais rico da África. Temos uma convidada muito especial, que é a Loira Vibrante, que é a mãe de todas as kuduristas. Ela que veio falar-nos um pouquinho da sua carreira musical e também só sabe que ela é uma kudurista que gosta de bifes. Então ela vai mostrar aqui para nós o que é bife. Boa tarde, Loira Vibrante. A própria mãe de todas, boa tarde. Como é que está a Loira Vibrante? Cada vez melhor, cada vez melhor. É assim, produção, é assim, antes de... vou deixar aqui um pouquinho a Loira de lado, né? Vou me levantar só para poder mostrar aqui o look. Vou me levantar para mostrar o look. É assim, olha, hoje fui vestido pelo Delas Buti, paulista Delas Buti. Como vocês veem, né? É muito charme. Coisa nova. O artista é espelho, tem que ser inovador. Voltamos à conversa com a Loira Vibrante. Loira Vibrante, como é que está a tua carreira? Está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, de que bando é que a Loira vem? É propriamente ilha, mas resido no Rangel. É? Quer dizer, a Loira Vibrante vem da ilha, mas vive no Rangel? Exato. Vem da ilha, vive no Rangel, por quê? Como é? Sabe da ilha por quê? Bem, a ilha é terra natal. Então, achei melhor que era para mim mesmo começar a trabalhar profissionalmente e apostar mais na minha carreira. Até porque o Rangel mesmo é a casa mãe, onde recebe todos os Kuduristas. Achei melhor ingressar lá no Rangel que para poder fazer a minha carreira. Então, a Loira Vibrante está a dizer que o Rangel, o melhor Kudur vem do Rangel. Bem, o melhor Kudur vem de Angola. Se vem do Rangel, ou Samzanga, ou Kazenga, isso não interessa. Mas que no Rangel faz o bom Kudur, faz. Loira Vibrante, não vamos falar muito. Nós temos muito para falar, mas canta só, faz favor, já. Não precisa pegar o... A chefe penetrou na sala, tiro o stop, aperta no play. A chefe penetrou na sala, tiro o stop, aperta no play. Nova aula, intercala, ninguém fala. Nunca tentes me faz a frente. O suposto e que te escreve é um fracasso, me bate e pala. Avisa no teu produtor, só não compare-se mais antes porque estava na lua de mel. Estou casada com o Kudur e o mercado me deu anel. Concerto de rima, confirma, neste game mando só eu. Pouca pi, fló de raiz. Quem vos aposentou fui eu, porque o mercado vos esqueceu. Fazem queixa na oitava esquadra, porque a pancada vem do Rangel. Ok, ok, ok. Está bonito. O programa começa a aquecer só agora. Só agora que o programa começou a aquecer. Loira Vibrante. Olha, gostei. Dá a mão. Respeito, já. Obrigada. Tu cantas fixe. Espero que continueis assim, nesse ritmo, já. Neste rumo. E Loira Vibrante, com quem tens bife? Pai, já terão os óculos, né? Para me verem bem. Eu não tenho bife com ninguém. Até porque uma mãe tem que saber educar os filhos. Sendo a mãe de todas as Kuduristas, não tem como eu ter bife. Não tem como eu ter bife com nenhuma Kudurista, porque são todas minhas filhas. Eu simplesmente educo e reeduco. Loira Vibrante, conta-nos como é que está a ser a tua carreira, com quem trabalha, se trabalha, pertence a uma produtora? Felizmente, ainda não tenho uma produtora. Trabalho sozinho, sozinha a mais. Sozinha não, né? Porque tem um grupo que tem me acompanhado muito, tem me apoiado muito. Pela qual é o Comandante na Real, o Magnin, o Mona Star, o Billy dos Biles, entre outros, que tem acompanhado e fazem coisas mesmo, que é para a Loira Vibrante estar sempre no mercado. Quem escreveu as músicas da Loira Vibrante? Bem, algumas composições são minhas, tem uma outra música que vai sair agora, quem está a compor é o Billy dos Biles, e tem uma outra composição também que é do Concerto de Rimas. Ok, então a Loira Vibrante está no meio de leões do Kuduru? Estou numa selva, pode escrever. Ok, Loira Vibrante, quando é que surge este bichinho de fazer Kuduru? Bem, foi muito engraçado, né? Porque foi do nada. A Loira Vibrante sempre esteve ligada à moda. Eu fazia vídeos e não sei quanto mais já, mas chegou um tempo que eu tive que parar. Mas acho que há uns oito meses, de lá para cá, eu estava em casa do nada, sem nada para fazer, com aquele calor enorme, mesmo em casa, sem nada. E de repente, só sei que eu vou uma lapiseira e um papel aí no meu quartito, comecei a compor a minha primeira música. Compus, compus, escrevi, eu chamei o meu vizinho, que é Kudurista, e eu perguntei, mano, eu estava assim do nada, me deu mesmo essa ideia de começar a escrever música e não sei quanto mais. Eu me disse, não, você que escreveu isso, só eu que escrevi. Sim, senhora, vamos a um produtor. Fomos até no, me esqueço, mas é mesmo lá no Rangel. E aí, fomos lá, o mano disse, é para escrever muito bem, agora vamos ver se, em cima do beat, o que é que tu vais fazer. E quando eu cheguei lá, só cuspir. Sim, senhora. Olha, é um prazer, é muito bom entrevistar pessoas assim como ela. E há quanto tempo é que cantas? Já estou há quase oito meses, quase oito. Profissionalmente. Oito meses, profissionalmente. Mas já são muitos anos de porrada. Quantas músicas já tens desde que começaste a cantar? Tenho três. Três músicas. Diga-nos aqui, qual foi o teu, o melhor, o momento mais difícil da tua carreira? Momento mais difícil. Acredito eu que ainda não tive um momento tão, tão difícil. Momento mais difícil para uma artista, quando está a começar sozinha, eu acho que é mesmo o apoio, ou não ter como gravar uma música, ou não ter como gravar um vídeo, ou não ter como fazer certas cenas que uma artista tem que fazer. Eu acho que essa é a coisa mais difícil. E a minha dificuldade é mesmo essa. Só. Então, diga-nos só uma coisa. Dessas três músicas, né? Já tens uma música que já é sucesso. O pessoal na tua banda já canta. Sim, que é o pancada. O pessoal canta, dança, só tira no chão, cambalhota e tudo. Podemos ouvir um pouquinho essa música que já fez sucesso e as pessoas quando escutam a música se atiram no chão e tudo? Já devíamos. Tá bom, produção, faz favor. Liguem a música. Vamos ouvir um pouquinho a música. Mas é melhor deixarmos isso para o intervalo, né? É melhor. Ainda temos muita coisa para falar. Tá bom. Então, vamos, assim, como temos pouco tempo, vais cantar, já? Vamos pedir para cantar mais uma rima, já? Estás preparada? Você é boa. O militar está sempre preparado para a guerra, sabe? Vocês andaram se mentir. Ontem estavas a mandar boca. Hoje cheguei para demolir. Quero ver quem vai gritar ruim. Ai, tu tem que responder com um. Estou disposta a destruir. Eu nunca brinquei em serviço. Mãe que nem nem sabe disso. Carrego bênção de Jesus. Nem preciso de feitiço. Os empresários estão atentos. Com a vibrante nova proposta. As antigas aborreceram. Com certeza ninguém suporta. É cheio. Tome nota. No meu bolso não falta nota. Comprei peruca para as carecas. Crie a crise e lhes afetou. Desbundaram o tempo, são ricas. Mas agora o barco afundou. Vocês dizem que são rainha. Mas a própria fofandou. Fofandou. Salvas de palmas, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. É assim, tu disseste... Eu sou o Codrista mais rico da África. Sabes disso? Meu irmão, manda então aí uma chuva já. É assim, você como disse que notas no teu bolso não te faltam. Então basta deixar cair aqui uma nota de 500 quantas só. Tá difícil, só tá na comunicaixa. Todos os caixas estão cheios. Loira vibrante, eu gostei do teu nome. Gostei de te ver a cantar. Gostei de ti também. Só espero que não pensem mal, já. E eu gostei de ter como Codrista atitude, ok? Tens atitude, já, para Codrista. Então, então, vamos puxar um videoclipe agora, já? É, vou puxar o videoclipe do comandante na Real, intitulado Assassino. Assassino vai matar gente. Quem vai matar é esse assassino aqui. Falou e disse, poxa... Morvan Day Produções. Assassino! Assassino vai matar gente. Assassino vai matar gente. Assassino vai matar gente. É cinco sentidos, sentido, quem tem um amigo tem tudo É cinco sentidos, sentido, quem tem um amigo tem tudo A declara caída, isso é que é caída A declara caída É uma declara caída Isso é que é caída A declara caída É uma declara caída É cinco sentidos, sentido, quem tem um amigo tem tudo Vai matar gente Assassino Vai morrer gente Assassino Vai matar gente Assassino Vai morrer gente Tidê amoroso Mãe bimba Mãe bimba Mãe bimba Voltamos com muita dança e animação, como vocês viram aqui É assim, nós temos um jogo aqui, o quadro do Seja Sincero, vai citar o nome de cinco kuduristas que te convencem, vai citar o nome de cinco kuduristas do mercado angolano que te convencem, depois vai citar o nome de cinco kuduristas mais fracos do mercado. Trabalho. Começamos aonde? Nos que me convencem, é melhor, né? Os que me convencem, os que me convencem. O grupo Elenco da Paz, me convencem. É o Pai Diesel. Na Grelha dos Lambas. O comandante na Real. Falta um, né? Tem um problema com ninguém? Devo ou não nego? Pago quando tiver. É... tá faltando... tem, 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 tem... Cinco kuduristas mais fracos do mercado. Mas é pra ser sincera. Se você acha que o Na Real não canta nada, fala mesmo, aqui nada de mentira, é? Aqui é pra ser sincera, é? Agora tá bom. Diz o nome dos cinco kuduristas mais fracos do mundo, até pra não falar só do mercado angolano, do mundo. Diz o nome dos cinco kuduristas mais fracos do mercado angolano, 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 do mercado angolano. Tá tem mais um, mas aí... Hum... Quem, 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 quem... Me ajudar. Não conheço seis mil... Não, não posso te ajudar, culpa aqui. Se não estaria a ser eu... É... ai, 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 ai. Esse é quem? Se for... ou se te ajudar... Vou dizer que... não posso te ajudar, não posso, não posso. A dama arrebenta Quatro Falta uma, né? E a E a Jéssica Jéssica Pitbull Pitbull que eu conheço é animal Se existe uma codurista com Pitbull eu não sei Loira Vibrante Cita-nos aqui o nome de cinco coduristas Não sei se é masculino Os mais fracos Que não te convencem Do mercado angolano Elenco Massa com Carninha Pai Profeta Camona King Três Mas quem? Trimam muito o Zé mas não vem nome agora W King Quatro Falta um Falta um Os mamãe cantam bem pra ti? Os mamãe cantam bem? Cantam Os de Twins Num bajula Cuidado Estás a citar o nome das pessoas que cantam bem? Não cantam nada bem Não cantam Os de Twins No meu gosto não acho Cinco Está bom Ela disse que os que não cantam nada pra ela é Pai Profeta W King O Camona King Eu sou fã do Camona King Eu gosto Olha pra já também um abraço pro Camona King Esperamos por ti Camona King aqui no nosso programa Os de Twins Elenco Massa com Feijão Elenco Massa com Feijão É qual é esse elenco? Massa com Carninha Com Carninha São de onde esses? Nem sei Ninguém sabe Tá bom E conta-nos um pouquinho Da tua carreira Da tua carreira O que é que pretendes? Tens projetos novos Tens projetos novos Fica à direita Tens projetos novos Fala um pouquinho dos teus projetos De 2020 O que é que tens para oferecer Para o ano de 2020? Bem O ano de 2020 Será um ano que o mercado do Kuduro vai vibrar E vai vibrar mesmo É bom que os manos e as manas preparem-se Porque a loira vibrante Está vindo com uma bagagem mesmo muito pesada Temos muitos projetos Temos uma música Que ainda está em estúdio Não posso aqui ainda tirar Mas que vem boa coisa Vem Loira vibrante Diga-nos Desse teu projeto Tem músicas com participação de algum artista Já com nome no mercado? Bem, participação Estamos a ver Mas ainda não está confirmada Não posso confirmar nada Ainda para depois não ser cobrada Ok Falou e disse A loira vibrante Aqui nosso programa Adrenalina do Kuduro É assim O programa não termina agora Ainda temos muita coisa para coso Para vocês aí em casa Fiquem ligados Fiquem atentos Porque ela agora Ela vai fazer mais uma rima aqui agora Para mostrar que ela é mesmo Ela é mesmo da pancada Ela é mãe dos kuduristas Canta, loira vibrante Se gostar Então quando eu pego no microfone Eu não presto Todo mundo na prontidão Alerta para ti Recruta São dois ouvidos e uma boca Manos e manas me escutam Todo mundo na posição Vamos entrar em ação 2020 vamos nessa Dá uma loira nova promessa Comigo até inveja tropeça Com ela a inveja tropeça Isso é verdade Vamos confirmar mais uma rima Ei Mas não dá um pouco d'água Estou com cedo Produção Trazem água Faz favor Mas agora depois Agora não Vamos Agora ao invés da tropeça Mostra mais uma vez Essa é a história da minha vizinha Bela Ela bebe até da Bela Mano quando lhe aconselhares No banzano tu vas ficar A Bela não pensa em mais nada Na escola já não quer voltar Os maridos Na escola já não quer voltar Os filhotes abandonam O marido também vazou Mano a Bela Para um pouco e pensa No futuro dessas crianças Mas não consegue Aqui é bomba Olha É assim Ela é mesmo boa Eu sou kudurista E respeito Ela canta muito bem Ela é mesmo boa É uma grande kudurista E loira vibrante Visto que és uma kudurista Novo talento E estás com essa garra toda Epa Nós estamos aqui para te apoiar Eu também estou aqui Quando quiseres Alguma coisa Podes me dar um toque As portas da TVB Estarão sempre abertas As portas da TVB Estarão sempre abertas Sempre a que quiseres Vender o teu peixe Quando tiveres coisas novas Tu podes vir para aqui Para a adrenalina do kuduro E mostrar para a pessoa O que você tem feito De bom pelo kuduro Agradeço Estamos aqui com a loira vibrante Loira vibrante Vais nos dizer Com que kudurista Que você tem Tipo Normalmente No kuduro Já disse Que tu és a mãe Das kuduristas No kuduro Tem sempre aquela Aquele lado Aquele lado Que há Tipo De bifes De bifes Aqueles atritos Visto que kuduro É mesmo bife Kuduro é feito de bife Então Com quem que gostaria Tipo De confrontar É assim Quem acha Que sabe fazer Quem faz melhor Faz melhor E se tivesse alguém Que faria melhor Que a loira vibrante Não sei Acho que Eu iria mesmo Me confrontar Comigo mesma Não vejo Numa kudurista Capacitada Com coragem Para me enfrentar Mano Não é fácil Não é fácil Nem é fácil Mesmo confrontar Loira Tem que ter punho Tem que ter coragem É assim Eu ouvi dizer Que tu Normalmente E tu Tens mandado Indireita Para flor De raiz E apocapi Epa Indireita Indireita Mulher Que é mulher Fala na cara Não atiro Indireita Não atiro Indireita Para ninguém A apocapi Até nem Pessoa Para ter problema Porque coitada Encomendou o velouro Dela Sem terror Já desapareceu A outra Também A mana Das duas As bolas De berlin Que até Os Aquilo Que chamam Não sei Que já está quase A arrebentar Não tem como Não tem como Se bifar Como pessoas Que já morreram Então Bola de berlin É a flor De raiz Exato Bola de berlin Fica onde é a cabeça Ou é que então Mas não tem a ver Aquelas duas montanhas Árvore mora Não cresce debaixo Aquela árvore Está crescendo em cima Não está vindo debaixo É uma duas montanhas São as bolas São bolas de berlin Exato Aquilo é jarda Ou é natural Mano Se é galia Se é aquilo que falam Aquilo é quem está Caldo Caldo Jumbo Se é C4 Ou C5 Ou C7 Se é aquela jarda Educação Eu não sei Olha é assim Nós vamos ter aqui Vamos Nós vamos preparar O próximo programa Vamos gravar contigo E uma delas Ou a Pocapê Ou a flor de raiz Aceitarias É assim Enquanto eu te ver em vida Aceito todo tipo de desafio E se você me meter aqui Um peixinho Eu sou tubarão E quando a maré está alta Todos os peixinhos Me vão para a beira Então se queres me trazer aqui Alguém Que traga um peixe maior que eu Ou tua vida ilha Não brinca comigo Não me meta aqui Socar a boinha Apesar que é gostoso Mas não me meta aqui Vou romper Tá bom Tá bom Tá bom E assim Agora é o momento de falar Vais contar um pouquinho Vais nos contar um pouquinho Do coisa Já falaste da tua carreira Já falaste da tua carreira Estás a trabalhar com Tipo Tens uma produtora Assim que tu Tu fazes as tuas músicas E tal Por acaso A produção do Pancada Foi do Didi Estã Já que agora Mandaram um grande abraço Porque é alguém também Que às vezes De uma ou de outra forma Apoia Daquele suporte E é simplesmente Qual é o kudurista Que gostarias Que fizesse parte De um dos teus projetos Tanto Tanto nos dois sexos Né? Acho de pessoa que canta Sabes Gosto muito de pessoa Que sabe cantar Quem? Não sei Ainda não pensei nisso Ainda não pensaste? Não Então vou pensar Vou te avisar Ela disse Vai pensar E depois vai avisar Tá bom Nós vamos Nós estamos aqui À espera Que tu vens Falar Falarmos mais um pouquinho Da sua carreira Dos seus projetos É assim Vais fazer mais uma rima Para podermos ir Por causa Porque já estamos Na reta final Do nosso programa Vou cantar mesmo Pancada Canta então Pancada O microfone É todo teu O microfone Me emociona A chefe penetrou na sala Tira o stop Aperta no play Nova aula Intercala Ninguém fala Nunca tentes Me faz a frente O suposto O que te escreve É um fracasso Me bate e pala Avisa no teu produtor Só não compare-se mais antes Porque estava na lua de meu Estou casada com o Kuduro E o mercado me deu anel Concerto de rima Confirma Neste game Me mando Sou eu Pocapi Flor de raiz Quem vos aposentou Fui eu Porque o mercado Vos esqueceu Fazem queixa Na oitava esquadra Porque a pancada Vem do rangeu Lidas bem com a Samara Samara Eu não tenho problema Com ninguém Mamãe não tem problema Com os filhos Não tem problema Com ninguém Não, mas tem sempre Aqueles filhos chatos Aqueles filhos mais chatos Mas estou a falar da Samara Gostas da Samara Como uma filha Canta bem Para ti Bem, epa Por acaso a Samara Vejo, né E vejo com a Notuava Outros programas Não sei quanto mais Vejo o trabalho dela E é uma menina Que também está a trabalhar Também está a batalhar Para onde está Apesar das vezes Ser um pouco insurreta Mas é alguém Que também está ali A fazer alguma coisa Pelo Kuduro E o que você acha Da Samara Samara Gurgel? Samara Gurgel Acho que eu já ouvi Falar dessa Samara Gurgel É uma mulatinha, né Sim, é uma mulatinha Ela é considerada A Kudurista Mais bonita de Angola Samara Gurgel Sim, acho que é uma menina Que fez um projeto Com... Com... Não, a... Bruno Kim Sim, 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 sim A Samara Gurgel Eu não tenho muito Para falar dela Porque, epa É difícil Conhecer quase todas As kuduristas Mas se fosse uma kudurista Que faz alguma coisa Ou mostrasse trabalho A mãe grande A mãe grande já iria conhecer Então, infelizmente Eu não conheço nada dela Ela tem coroa A mãe grande não sabe Quem lhe deu a coroa Aquela coroa Ela é a rainha do kuduru Ela é a rainha do kuduru Quem lhe deu a coroa Se a mãe das kuduristas Não sabe Não tem conhecimento Mano No ranger se faz kuduru Todos os municípios Toda angola Se faz kuduru Tá percebendo É normal Ela no bairro onde ela está Se considerar a rainha No bairro dela É normal ela pegar Uma coroa Lá do Do que colou São Paulo E se meter na cabeça Mas quando a mãe grande chega Aquela coroa derrete Porque é uma coisa Que não lhe pertence É uma coisa esforçada Não foi dada pela mãe Não foi dada pela mãe Ela não foi consagrada Como é que você Quer passar pelo pai Se antes passar pelo filho Você tem que passar pela mãe Ou não é assim Então se ela se meteu Como rainha Ou sei lá Ou princesa Ou o que É mesmo lá Nos bairros dela Mas eu se chego lá Não tem como Vai lhe tirar a coroa Nem precisa só pegar Mas vai lhe tirar a coroa Lhe rebento Kuduru é isso Isso é adrenalina do kuduru É assim Estamos na reta final Vais mandar aqui Uma adrenalina Para os teus amigos Depois vais mandar o contato Para quem quiser te contactar Bem Para quem quiser ver sempre A loira vibrante A vibrar Ou a mãe de todas A continuar a reeducar Os seus filhos Porque eu Loira vibrante Sou a única Kudurista de verdade O resto São que nem papelão Molhou estragão Na hora Eu continuo sempre aqui No meu lugar Então Para quem quiser Ver a loira Nas suas atividades Ligar para os seguintes Contato 932-08-90-11 929-21-25-63 Abraço e venho para toda a minha família Os meus pais Os meus tios A minha irmã Graciana Necatella O meu sobrinho Wagner A todo mundo que me conhece As minhas amigas A Patrícia A Verônica A Narcisa A meu tio O melhor mergulhador de Angola O tio Paim A todo mundo que apoia A loira vibrante O Cota Lemos O Cota Obama O Rei Pelé Todo o pessoal da ilha Que tem apoiado imensamente Ao Mona Ao Magnini Ao Comandante Narreal A todo mundo que me conhece Toda Angola Aí vai a vibração Da loira vibrante Facebook Da loira vibrante É Coisa importante Loira vibrante Loira vibrante Instagram Jamila Campos Voss Sou uma couturista fina Bem legalizada Tá bom Olha Chegamos na reta final Muito obrigada Por ter aceito o nosso convite Obrigada eu E contem comigo mais vezes Estou sempre aqui Para arrepiar Obrigada Mas olha Assim O pessoal aí em casa Não ouviu Não entendeu bem O Facebook Vai Repetem O Facebook é Loira vibrante Eu tenho duas contas Uma pessoal E a outra artística Loira vibrante E a outra é Conceição Campos Voss Instagram também Jamila Campos Voss Ó ligar Eu simplesmente Meter o 932-08-90-11 Repete Olha para a sua câmera Diz o nome 932-08-90-11 Tá bom Agora vamos 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 à busca Do nosso slogan Porque já está mesmo Já fechamos o programa Ya Para dizer Para o pessoal Que o nosso programa É Adrenalina Do Coduro Falou e disse Bem Ou Amor É Interno É E É